2020, o ano em que os games vai dominar o planeta, o ano em que a gente vai presenciar jogos épicos e novos consoles que prometem um poder indescritível. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, e como o canal é campeão em deixar vocês antenados, hoje é dia de Ultimate. Hoje a gente vai ficar por dentro dos 50 jogos mais aguardados de 2020. Pois é, jovens, 2020 não se pode perder nenhum detalhe como eu sempre digo pra vocês, e é por isso que decidi trazer um Ultimate completasso. Jogos esses que tá hypado já faz um bom tempo, e nesse bom tempo a gente não aguenta mais esperar pra aproveitar esses diamantes incríveis que chamamos de jogos. Essa lista sem dúvidas vai se atualizar com o tempo, afinal de contas a gente só tá no começo de 2020, então fique ligado porque o vídeo vai te surpreender com tanta coisa épica que vai sair esse ano e talvez você nem sabia. Abrindo a tampa do pote de joias, a gente já dá de cara com Resident Evil 3 Remake. O jogo de tiro de terror e sobrevivência conta a história da nossa icônica Jill e sua fuga de um centro afetado por uma arma biológica. Como o excelente remake do 2 foi no ano passado, a nova versão moderniza os controles oferecendo aí novas perspectivas de câmera e atualiza a fidelidade visual. O game também vai contar com o multiplayer 4 contra 1, o recém-anunciado Resident Evil Resistance, que vai ser lançado também juntos no dia 3 de abril. Eu e você e todos nós vamos poder apreciar essa belezura no Playstation 4, no Xbox One e no PC também. Já faz um bom tempo que a gente tá acompanhando os passos de The Last of Us Part 2. E apesar de ser odiado, a nossa espera é que o game venha refinado e do jeito que a gente gosta tanto em The Last of Us. Ellie agora é o personagem central do game e por motivos ainda desconhecidos, a sua relação com o Joel não tá nada legal. Além do mais, galera, The Last of Us 2 tá totalmente focado no ódio e na sede de vingança da Ellie, que promete não parar até ver o último homem morto. The Last of Us Part 2 é um game totalmente exclusivo pra Playstation 4 e chega no dia 20 de maio desse ano. Com ondas gigantes, relâmpagos e chamas sinistras, Hellblade Senua Saga é finalmente anunciado. E que anúncio, hein, jovens? Com um motor gráfico de ponta, tá claro que a Senua vai continuar a ir navegando nas suas psicoses. Além de vários outros fatores, é claro. E pelo que parece, no trailer, depois de ver a tradução da música cantada pela Senua, que por sinal é de uma banda real, se vocês não sabem, ela parece tentar invocar o deus nórdico Odin. Enfim, jovens, sabemos pouco, mas o bastante pra entender que Hellblade Senua Saga é algo extraordinário e que tá vindo também ao lado do X-Series e também no PC no final de 2020. Falando em espera que a gente não aguenta mais, Cyberpunk 2077 é, sem dúvidas, uma delas. O primeiro teaser apresentado, né, foi lá na E3 de 2013. Pois é, jovens, deixando a gente com as mãos coçando de vontade de jogar. Dos mesmos criadores de The Witcher 3 e Cyberpunk 2077, digamos que seria aí um conto de ganância, né, tecnologia e decepções. O game vai ser jogado em primeira pessoa e se passa em uma mega cidade futurística totalmente explorável. Se você não sabe, Cyberpunk vai ser lançado pra Playstation 4, pra Xbox One, pra PC e Google Stadia também, no dia 16 de abril desse ano. O massivo jogo multiplayer da Amazon Games se passa em uma ilha estranha e perigosa. New World é um jogo de sobrevivência com elementos, né, de exploração e recursos de expansão. Os jogadores aqui vão se juntar em equipes que buscam recursos, criam ferramentas e constroem bases. Então a gente vai poder lutar contra outras equipes de humanos e também enfrentar inimigos no meio ambiente, a fim aí de tomar o território. New World será lançado em maio exclusivamente pra PC. A Microsoft não tá de brincadeira em 2020, galera. Depois de comprar seis estúdios pra fortalecer sua grade de exclusivos, ela também tá totalmente centrada no grande lançamento que é o Halo Infinite, né, que por sinal é outro jogo que chega também ao lado do Series X. Halo Infinite acontece depois que o Master Chief, né, adormeceu e suas forças já foram esgotadas. A desenvolvedora do jogo promete, né, uma forte ênfase em exploração aberta que acreditamos aí que vai tirar um bom proveito dos recursos que o Series X vai oferecer. Lembrando que Halo Infinite é um game exclusivo pra PC, Xbox One e Xbox Series X e chega também no final de 2020. This is you, Ines! Apesar de ser baseado em um dos melhores RPGs de todos os tempos, o Final Fantasy VII Remake apresenta muitas novidades, incluindo um remake gráfico completo e um sistema de combate em tempo real e, claro, se você quiser, o sistema baseado em turnos também. O game vai ser lançado em episódios e a partir do dia 3 de março de 2020, ele vai ser um exclusivo temporário pra PlayStation 4, sendo lançado pra PC um ano depois. Recém-trabalhado na trilogia de Tomb Raider, a equipe da Crystal Dynamics está trabalhando no tão aguardado, né, jogo de super-heróis que a gente conhece. Nesse jogo de ação e aventura, São Francisco está sob ataque e os Vingadores são chamados pra resolver a parada. O jogador vai poder assumir o papel de personagens favoritos aí, como Thor, Homem de Ferro, Hulk, Capitão América e Viúva Negra. Cada um com seus próprios poderes especiais. No dia 15 de maio, Marvel Avengers chega no Google Stadia, no PlayStation 4, no Xbox One e no PC. Desde 2014, Ghost of Tsushima é o primeiro jogo da Sony sendo desenvolvido aí pela Sucker Punk Productions, e que parece extremamente lindo. Situado no Japão medieval de mundo aberto, o game é focado em furtividade e jogado em terceira pessoa. A Sony está praticamente prometendo que Ghost of Tsushima chegue em 2020. Se isso demorar mais um pouco, eu vou começar a acreditar que ele chegue somente no PlayStation 5. Tomara que não, né, galera? O game é exclusivo para o PlayStation 4 e é um dos jogos mais aguardados desse ano. Muito parecido com a forma de jogar do Diablo, Minecraft Dungeons se tornou um dos jogos mais interessantes de 2020 por muitos motivos. Aqui a gente vai explorar grandes áreas sozinhos ou com até quatro jogadores. Drops de itens no jogo podem ser coletados e gastos em atualizações de armas, poções e armaduras também. Minecraft Dungeons chega em abril para PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch e sistemas Mac também. No dia 28 de janeiro a gente vai conhecer Warcraft Reforged. Sim, jovens, o nosso clássico Warcraft totalmente reformulado, né, ou digamos aí que seria um remake do revolucionário jogo de estratégia em tempo real que já podemos presenciar. Warcraft Reforged é um game que chega para PC e sistemas Mac também logo no início desse ano. Situado entre os eventos de Half-Life e Half-Life 2, o exclusivo VR conta a história da personagem Alex Vance e seu pai Eli, que forma, né, uma resistência para enfrentar a invasão da força alienígena conhecida como Combine. O jogo de exploração, combate e quebra-cabeça em primeira pessoa será lançado em março de 2020 na Steam e é compatível com todos os fones de ouvido VR baseados em PC. O Homem abre a porta da frente para encontrar um policial, o policial espanca o homem até a morte e acusa a sua esposa do tal homem ter sido assassinado. Volte para o momento antes que o homem abra a porta e repita o cenário repetidamente. Dos mesmos criadores de What Remains of Edith Finch, Doze Minutos é uma ótima escolha para 2020 e sem jovens, é um game exclusivo para Xbox One e PC. A tão esperada estreia de Animal Crossing no Nintendo Switch começa quando o nosso velho amigo Nook dando ao jogador aí, né, um ingresso para uma ilha deserta. A partir daí, o personagem criado pelo jogador começa o trabalho de criar um acordo procurando recursos, fazendo tarefas, convidando amigos e sendo um bom vizinho. No dia 20 de março, essa maravilha vai poder ser jogada no Nintendo Switch para a felicidade de muitos games. Blading Edge é o mais novo jogo multiplayer baseado em corpo a corpo da Ninja Theory. Estúdio esse que, por sinal, é propriedade da Microsoft agora e também já trouxe jogos incríveis como Devil May Cry e o recém-anunciado Hellblade Senna Saga. Aqui no game, a gente vai ter combates, né, de quatro contra quatro, apresentando aí uma variedade de armas. E o Blading Edge é um jogo que chega exclusivamente para PC e Xbox One no dia 24 de março desse ano também. Carrion é um game de terror onde você interpreta o monstro. O jogo é estilo Metroidvania no qual a gente assume o papel de um monstro com tentáculos deslizantes que se move de sala em sala comendo cientistas e crescendo como bolhas. Carrion é um game de terror bastante promissor e diferente daquilo que a gente está acostumado a ver. O jogo vai ser lançado no Xbox One e no PC via Steam esse ano também. Desenvolvido pela Supermassive e publicado pela Bandai Namco, o próximo game de terror da antologia Dark Pictures promete continuar a sua entrada macabra como foi em Man of Medan de 2019. Situado em uma cidade pequena e assustadora, o jogo apresenta situações medonhas como por exemplo uma boneca sinistra e uma criatura com garras escondidas nas sombras pronta para matar o que desejar cruzar o seu caminho. The Dark Pictures Little Hope é um jogo de terror que vai ser lançado para Playstation 4, Xbox One e PC e apesar de não ter data exata, sim galera, ele está prometido para ser lançado esse ano ainda. A sequência bem sucedida da Bethesda de 2016 visa ainda mais velocidade e fluidez de combate. A história mostra o retorno do Doom Slayer na Terra para salvar a raça humana de hordas monstruosas. O game também vai incluir um modo de invasão que vai permitir que o jogador entre no jogo de outra pessoa como um demônio jogável. E o melhor ainda é que essa atualização vai ser totalmente gratuita e chega logo depois do lançamento do game que vai acontecer no dia 20 de março no Google Stadia, no Playstation 4, no PC e no Xbox One também. E no futuro, galera, o game também está prometido para sair no Nintendo Switch. Semelhante à tão amada série de LittleBigPlanet, Dreams é aquele jogo incrível que se trata tanto de criar quanto tocar ou dar vida a algo que foi criado. Juntamente com uma campanha para um jogador, Dreams oferece um amplo conjunto de ferramentas de criação de níveis para novos desenvolvedores de jogos. Uma versão limitada desse jogo foi disponibilizada lá em abril de 2019 e teve ótimos feedbacks. Porém, a versão completa está prevista para chegar no dia 14 de fevereiro desse ano no Playstation 4. Desenvolvido pela Romero Games, o Empire of Sin é um game de estratégia de combate baseado em turnos no estilo X-Con. Ambientado na época da proibição em Chicago, o jogador assume o papel de bandidos que competem por territórios. O game é jogado em visão geral e a parada aqui é tentar dominar bares, destilarias e bordéis superando os inimigos em combate. Empire of Sin chega no Nintendo Switch, no PC, em sistemas Mac também, no PlayStation 4 e no Xbox One em 2020. Com um orçamento três vezes maior que o do seu antecessor de cinco anos atrás, o RPG Westlands 3 é baseado em esquadrões e parece uma versão mais nevada e elegante do que Westland 2. A história pós-apocalíptica passa dos lugares áridos do Arizona e Los Angeles para alturas gélidas do Colorado. Westland 3 foca em torno de um chefe chamado O Patriarca, que lidera uma sociedade fundada por ricos do Armageddon. O game chega no dia 19 de maio desse ano para PlayStation 4 também, Xbox One, PC e sistemas Mac. Visto como um jogo emocionante de trama psicológico, Remothered Broken Porcelain teve vários mistérios espalhados aí para a gente resolver, né? Mas para isso, o jogador precisa vagar com cuidado pelas sombras e está preparado para distrair os inimigos. Sendo um terror de sobrevivência, você também pode esperar por quebra-cabeças desafiadores e conhecimento profundo. Remothered Broken Porcelain chega também em 2020 para Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC. Desenvolvido pela Witchcraft e publicado pela Bandai Namco, Digimon Survive parece brilhante. Considerado um jogo de estratégia e sobrevivência, o game promete ser desafiador. As escolhas do jogador vai afetar drasticamente a evolução dos seus Digimons, além de afetar o final do game também. Com mais de 100 Digimons presentes no jogo, Digimon Survive é uma das grandes lendas de 2020. Exibido pela primeira vez no The Game Awards em dezembro de 2019, Godfall é o primeiro jogo confirmado para a PlayStation 5 e que está programado para ser lançado ao lado do novo console no final desse ano. Desenvolvido pela Counterplay e publicado pela Gearbox, Godfall é um slasher em terceira pessoa com aparência gótica e ênfase no multiplayer. Além do PlayStation 5, o game também vai chegar no PC através da Epic Games Store esse ano. Bastante parecido com o Breath of the Wild Gods and Monsters, é um RPG de exploração de ação que acontece em uma ilha de fantasia povoada por personagens inspirados nas antigas lendas gregas. O game será lançado no final do ano para Google Stadia, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 4 e PC também. Situado em um complexo de torres de ficção científica, Ghost Runner parece ser uma mistura de parkour em ritmo acelerado e furtividade violenta em primeira pessoa. O jogador deve alternar entre o mundo real e uma realidade cibernética onde mais inimigos os aguardam. Usando armas de fogo e armas brancas, Ghost Runner chega também em 2020 no PlayStation 4, no Xbox One, no PC e no Nintendo Switch. Desenvolvido pela Amplitude, Humankind é um jogo de estratégia baseado em turnos que coloca o jogador no comando de uma civilização crescente. À medida que você estabelece cidades, controla unidades, explora e luta, eles assumem as auras culturais de vários impérios ao longo da história. Humankind é um jogo que chega exclusivamente para PC em 2020. Você vai ficar muito feliz em saber que o PlayStation 4 ainda vai ter um jogo realmente estranho e interessante ao mesmo tempo. Humanity é um jogo tanto para VR como para joystick que imagina aí como os alienígenas simulariam o comportamento de um grupo humano. ou seja, sem nenhum contexto real. O vídeo mostra uma porrada de gente reunida em alguma coisa aí que parece um comportamento de manada, seguido aí por pessoas sem direção. Além de combates ferrenhos, é como eu falei, o jogo é estranho, mas muito interessante. Humanity chega no PlayStation 4 em 2020. Falando em jogos caprichosos e cômicos, Journey to the Saved Planet faz parte deles. Aqui o jogador explora um planeta alienígena colorido, causando caos aí ao longo do caminho. O game faz parte também dos melhores lançamentos de 2020, e eu citei ele também como os lançamentos aí de janeiro, né? Chegando no PlayStation 4, no PC, no Xbox One, no dia 28. A décima primeira entrada da longa série de 1979 simula todo o planeta, fazendo uso dos mapas do mecanismo de pesquisa Bing e dos serviços em nuvem do ASRI. Isso significa, galera, que seus ativos no jogo vão incluir todos os 197 milhões de quilômetros quadrados de terra e água do nosso planeta, e mais de 2 milhões de cidades e 40 mil aeroportos individuais. Uau! O negócio é muito insano, né? Microsoft Flight Simulator promete ser único e extraordinário. Em breve a gente vai saber mais sobre esse jogo incrível, que promete chegar exclusivamente no PC e no Xbox One esse ano também. Recentemente eu falei pra vocês sobre um jogo que vem chamando atenção demais, galera, não só do público, mas também da Sony, tá? Tanto que a própria PlayStation investiu no trabalho do criador, que por sinal é apenas um cara, véi. Eu fiquei abismado quando eu soube que um baita jogaço desse tava sendo feito por apenas uma pessoa. Com lembranças grandiosas de Devil May Cry e Dante's Inferno, Lost Suicide é o RPG mais esperado de 2020 por muita, mas muita gente, tá, galera? O game tá em produção e promete divulgar mais informações esse ano ainda, lembrando que Lost Suicide é exclusivo do PlayStation 4. Minutes of Island do estúdio Fisbin é um game de exploração e quebra-cabeças pintado em um lindo estilo de quadrinhos. Com promessa de ser lançado pra consoles, Mac e PC, o jogo apresenta a jornada de Mo, um mecânico habilidoso que se depara com todo tipo de máquinas estranhas que precisam aí de uma correção. Minutes of Island é também um jogo prometido pra chegar em 2020. O game de sobrevivência da Tecland refina, né, a jogabilidade de parkour em primeira pessoa do jogo original com foco na rapidez e na habilidade. Mais uma vez, um protagonista robusto deve saltar pelos telhados, né, tentando evitar compromissos diretos com zumbis. Itens úteis, como ganhos e asas de parapente, promete ajudar muito a gente nessa jornada. Dying Light 2 é um jogo muito aguardado pelos fãs e vai ser lançado no primeiro trimestre de 2020 no PlayStation 4, no Xbox One e no PC. O exclusivo Nioh 2 do PlayStation 4 é uma sequência do bem-recebido Nioh de 2017. Desenvolvido pela Teen Ninja, Nioh 2 é um RPG hack and slash bastante desafiador e inspirado em Dark Souls. O personagem vai ser totalmente personalizável aqui e a gente vai enfrentar temíveis yokais e demônios com uma variedade de espadas e lâminas de lacerantes. No dia 13 de março, Nioh 2 chega exclusivamente para o PlayStation 4 e eu sei que você vai dizer que ele não é exclusivo, mas sim, jovem, ele ainda é exclusivo de PlayStation 4 e não tem nem data de lançamento para PC, pelo menos até o momento desse vídeo. Falando em hack and slash, No More Heroes 3 é uma das grandes lendas aguardadas para esse ano também. Com o lançamento para Nintendo Switch nesse ano, o game conta a história no estilo anime de um garoto que se intromete em tecnologia alienígena, liberando então poderes que ele não pode controlar. No More Heroes 3 é um game exclusivo para Nintendo Switch até o momento e chega também em 2020. O segmento do delicioso Ori and the Blind Forest de 2015 é um elegante jogo de plataforma de rolagem lateral que chega também no Xbox One e no PC no dia 11 de março desse ano. O jogo colorido e desafiador do Moon Studios, estrela aí uma criatura espiritual que ganha novas habilidades de movimento enquanto a gente explora o mundo do game. O jogo possui um novo sistema de save automático e uma árvore de habilidades muito mais sofisticada que a do original. Ori and the Will of the Wisps chega em fevereiro desse ano para Xbox One e PC também. Como base no realismo em combate, o Rainbow Six Siege é um game de tiro tático que parece querer explorar outros horizontes com o Rainbow Six Quarantine. Pelo que parece, no Quarantine acontece um risco biológico que acabou sendo vazado, liberando alienígenas sinistros. O game continua sendo um jogo de tiro em primeira pessoa cooperativo tático e esse modo pode ser jogado com até 3 jogadores encarregados aí de trabalhar juntos e tentar conter esse parasita tecnológico. Ray-Bon Six Quarantine será lançado para PC, Xbox One e PlayStation 4 esse ano também. Prometido para ser lançado no Xbox One, no PlayStation 4, no Nintendo Switch e no PC, a saga Skywalker de Lego Star Wars promete apresentar todos os personagens de Star Wars que você já pôde imaginar. Como a gente já sabe, o jogo vai seguir toda a coleção de Star Wars e todos os filmes da história e em um trailer recém-enunciado, Lego Star Wars A Saga Skywalker disse que a contagem regressiva para o lançamento do game já começou. Então é bastante provável que em breve o jogo já esteja disponível para plataformas que eu citei agora há pouco. Dos mesmos desenvolvedores por trás de Bulletstorm, Outriders está causando alvoroço no Twitter já faz um bom tempo. O próximo jogo de tiro da Square Enix coloca até 3 jogadores contra um mundo alienígena, aparentemente determinado a erradicar até o último da humanidade. Outriders é aquele tipo de jogo que você está esperando faz um bom tempo. E sim, 200 desenvolvedores estão espalhados por 4 estúdios da Square Enix para entregar um jogo de tiro que a Square Enix promete ser brilhante em 2020. O game pode chegar no PS4, no Xbox One e no PC. Se você jogou bastante nas sessões de combate naval do Assassin's Creed Black Flag, sem dúvidas você deve estar cedendo por Skull & Bonds como eu. Aqui a gente vai dirigir navios de guerra e galeões. Além disso, Skull & Bonds promete batalhas épicas em multiplayer massivo. Apesar de silencioso nas suas atualizações, esperamos muito que o game dê as caras em 2020 no PlayStation 4, no Xbox One e no PC também. Embora sua jogabilidade tenha passado por alterações não especificadas, o game mantém o seu sistema de combate em batalhas. Em um cenário dividido entre o mundo medieval de Dana e o mundo avançado de Reina, o avanço tecnológico e mágico superior de Reina faz com que ela detenha poder sobre Dana, tomando então seus recursos e tratando seu povo como escravos. Tales of Arise chega no Xbox One, no PlayStation 4 e no PC em 2020 usando o motor gráfico Unreal Engine 4. A Obsidian é o estúdio mais conhecido por criar jogos como The All The Worlds, que por sinal foi um dos melhores jogos dos últimos 12 meses. Mas o Grounded segue uma rota diferente. Ele é um jogo cooperativo de sobrevivência que encolhe os jogadores e solta eles em um quintal bastante parecido com aquele filme Querida, Eu Encolhi as Crianças. Pois é, jovens, o jogo conta com 4 personagens explorando o mundo povoado por formigas, joaninhas, vagalumes e aranhas. Grounded promete ser um game extraordinário e bastante diferente daquilo que a gente está acostumado a ver. O jogo chega na primavera de 2020 para PC e Xbox One. No dia 16 de janeiro, Yakuza Like a Dragon é um outro game que vai chegar no PlayStation 4 em 2020. Pela primeira vez, o jogo principal não vai ter Kazuma Kiryu como protagonista, apresentando então o novo personagem Ishiban Kazuga. E SEGA diz que o Kazuga é muito mais franco e emotivo que Kiryu. Dessa vez, Kazuga passou 18 anos na prisão por ter sido traído pela sua família e por um chefe da Yakuza. Yakuza Like a Dragon também está prometido para chegar no PlayStation 4, como eu falei, no dia 16 de janeiro. Apesar de não revelar tantos detalhes, a gente sabe que a série Crossfire também está chegando no Xbox One, um dos maiores concorrentes de Counter-Strike Global Ofensivo. Se você não sabe, Fallen hoje é líder da MIBR e sim, jogou muito Crossfire e até disputou Crossfire Stars no Mundial na China em 2014. Crossfire X é um dos jogos de tiro em primeira pessoa mais consagrados para PC e como eu citei, agora vai ter uma versão para Xbox em 2020. A próxima parcela da franquia de grandes estratégias também está chegando esse ano para o PC. Mais uma vez, os jogadores planejam e fazem estratégias enquanto constroem uma dinastia medieval. Dessa vez, a gente vai se deparar com um mapa quatro vezes mais detalhado que o do Crusader Kings 2 e personagens renderizados em 3D. Crusader Kings 3 vai ocorrer desde a Era Viking até a Conquista Otomana de Istambul. O game também está com promessa de chegar esse ano no PC. O jogo de estratégia baseado em turnos da Microsoft foi exibido pela primeira vez durante a conferência da E3 em 2018. Desenvolvido pela The Coalition junto com a Splash the Mage, Gears Tactics é um jogo que acontece 12 anos antes do primeiro Gears of War. Situado nas primeiras partes das Guerras Locust, Gears Tactics chega no dia 27 de abril desse ano para PC e Xbox One. Quando o mundo estava coberto de trevas, a deusa de Mana puxou a espada para ferir os outros Benevodons, conhecidos aí como monstros da destruição. Enfraquecida de reconstruir o mundo, a deusa se transformou em uma árvore e caiu em sono profundo por muitos anos. Infelizmente, as forças do mal tentaram libertar novamente os Benevodons para ganhar controle do mundo. Trials of Mana é um RPG magnífico que chega no dia 24 de abril para Playstation 4 e Nintendo Switch. Logo de cara, a gente já fica intrigado com um jogo sem protagonista definido, né? Você praticamente controla qualquer pessoa que recrutar para sua equipe de rebeldes e pode escolher entre qualquer NPC em uma Londres distópica. Com o mundo aberto totalmente explorável, dinâmico e vivo, Watch Dogs Legion é uma das grandes apostas de 2020 também e chega no Playstation 4, no Xbox One, no PC e no Google Stadia. Spelunky 2 Spelunky 2 segue as aventuras do primeiro jogo de 2011 no qual os jogadores navegam em uma série de locais aleatórios, incluindo aí templos, cavernas e túmulos. Bonito e visuavelmente vibrante com armadilhas inimigos diabólicos, Spelunky é um dos melhores jogos da década passada. O game promete uma variedade maior de locais e níveis mais brutais. Spelunky 2 chega então no Playstation 4 e no PC via Steam em 2020 também. Apesar de nenhuma data oficial de lançamento, Diablo 4 é sem dúvidas o RPG mais esperado de todos os tempos depois de Final Fantasy VII Remake. Diablo 4 traz gráficos incríveis e uma liberdade de exploração totalmente fluida. Jogado de forma isométrica, Diablo 4 é sem dúvidas uma das maiores apostas desse ano e é provável que o game chegue também nos consoles da próxima geração. Ufa galera, depois de tanta coisa bonita, não é possível que você vai me dizer que 2020 não tem bons jogos, hein? E olha que muitos diamantes nem foram falados aqui no vídeo. Imagina só o que vai ser do nosso bolso esse ano. Lembrando que 2020 também terá Werewolf the Apocalypse, a possibilidade de Baldur's Gate 3, Persona 5, Royal, Phantasy Star Online 2, Elden Ring, Little Nightmares 2, Total War Troia, System Shock, Hollow Knight Silk Song, Bloodlines 2, Breath of the Wild 2, The Eternal Cylinder, The Waylanders, Mountain Blade Bannerlord, Ghost War, Beyond the Niveau 2, Outlast Trials, e muito mais. Bom, eu espero que depois desse vídeo vocês fiquem antenados sobre tudo e claro, se puder fortalecer o vídeo com o seu like, isso vai ajudar demais na divulgação do canal, isso é o que deu muito trabalho pra fazer, hein galera? Se você ainda não é inscrito e quer ficar por dentro de vários outros lançamentos, é só se inscrever e clicar no sininho pra não perder nada. Um grande abraço, um 2020 cheio de saúde e produtividade pra todos vocês e até o próximo vídeo.